A experiência de dois dias tem um objetivo principal, que é começar a fazer a internacionalidade antes dos estudantes ingressarem no ensino superior e aproveitando a parceria muito forte que temos com a Universidade Europeia de Madrid, viemos fazer então este intercâmbio. Eu escolhi estudar na Universidade Europeia de Lisboa devido à oferta que nos dão e pelas oportunidades que temos pelo mundo fora. É uma universidade que diferencia das outras em Portugal, que tem um conceito diferente e que nos prepara de outra forma para o mercado de trabalho. As instalações são ótimas, fiquei impressionado. São muita variedade de coisas. Já tivemos a oportunidade de dar uma volta para conhecer o que estas instalações. É espetacular, ótimo, excelente. Estas instalações são muito boas. Não estava à espera que fossem tão grandes. São um espaço tão bem organizado, muito bem preparado para receber montes de pessoas. E estou muito satisfeito, por acaso. Não estava à espera que fosse mesmo tão bom. Estou muito contente. Acabamos por ser um pouco mais de amigos e convivências novas, com as provas e com tudo. É mais fácil também para ajudar os outros com tudo o que sabemos há um pouco. Foi uma boa iniciativa irmos para aqui, para esta estadia e ser aqui os pré-requisitos. Acho que foi uma boa iniciativa por parte da Universidade. Integrei-me muito bem, trataram-me todos muito bem, ajudaram todos. Não houve nenhum problema por ser a única rapariga. Foi fantástico. É uma experiência inexplicável para mim.